E aí, bonita? Não mostra ainda não, né? Não mostrou não ainda não, não mostra nada aí não. Nada? Nada ainda, ok. Posso? Continuar? Bom, antes de mostrar a nossa convidada, eu quero falar da Esportes da Sorte. Esportes da Sorte é a única casa de apostas do Brasil que paga um pool de até um milhão de reais. Você tem aí vários campeonatos mundiais, tem campeonato brasileiro da série A, B, C, D, você tem campeonato da Polinésia, campeonato da Indonésia, campeonato inglês, campeonato americano, você tem basquetebol, você tem handball, você tem golfe, você tem tudo para apostar e você dá muito bem. Na Nike de Pernambuco é a esportesdasorte.com. Vai lá, faça a sua fé. E lembre-se também de se inscrever no nosso canal, está aqui no QR Code, já está aqui no QR Code, você aponta o seu celular, você se inscreve no nosso canal e também dá aquele like, aquele joinha, né? Vai dizer, ô massa, porque isso ajuda, né? A gente a monetizar. E lembrando, ativa também o sininho de notificações, aquele sininho lá, porque quando tiver uma entrevista, você vai ser acionado, ok? Esportesdasorte.com, se inscreva e ative o sininho de notificações. E quem quiser ajudar o programa, né? Ah, e quem quiser patrocinar este belíssimo programa, mantém esse programa, você está aqui o nosso telefone da produção, está aqui também o nosso contato, né? O departamento comercial vai entrar em contato com você. O departamento comercial se reúse a duas pessoas, eu e o André. Não existe um departamento comercial, né? Existe, nós dois. Nós dois, pronto. Bom, gente, eu postei em meus stories que hoje eu entrevistaria uma bela de uma mulher, uma mulher maravilha. Eu estou aqui ao lado... Já mostrou, né? Mostra agora, pode mostrar. Elizabeth Falcão. Elizabeth, deixa eu te apresentar. Aliás, eu quero que você se apresente, que eu te conheci já tem um tempo já, né? Muitos anos. Muitos anos já. A Beth, que eu saiba, é de Macaparana. Isso, sou natural de Recife, mas reside em Macaparana. Macaparana. Isso. Eu queria que tu dissesse, você já foi candidata a Miss Pernambuco ou me ativa a memória? Já fui... Qual foram os concursos? Bom, Miss Macaparana, da minha cidade. Aí, depois eu fui para o Miss Pernambuco, consegui o título de Miss Terra Pernambuco. Fui para o Miss Terra Brasil, já representando Pernambuco. Fiquei... Fui semifinalista. Depois, eu fui vice-musa do Galo da Madrugada, que foi quando eu te conheci. Você foi vice-musa do Galo da Madrugada, do nosso famoso Guilherme Menezes. Isso. Seu Rômulo Menezes, Gustavo Travassos. Você conheceu todo esse pessoal? Conheci. Eles estavam todas nas semi... Todas as classificatórias, eles estavam presentes. Tu perdeu para quem, para ser vice? Para a Vanessa. Qual a Vanessa? Vanessa Almeida, uma... Bonita ela também, né? É linda. Ela ficou muito tempo com o Musa do Galo? Ficou, dois anos, parece. Antes da pandemia. Agora, quem é a Musa do Galo hoje? Acho que eles pararam de fazer o concurso. Alô, Guilherme? Você pode concorrer de novo a Musa? Posso, posso. Eu não... Foi vice, né? Eu vi? Vi se não manda em nada. Grave aí, Guilherme, para eu mandar para ele. Alô, Guilherme Menezes? Está aqui a nossa Musa do Galo é Madrugada, 2023, né? Vai ser o Carnaval de 2023, gente. É, 2023. Esse ano não teve. Cara... Por livre e espontânea pressão da gente aqui hoje, Guilherme vai me colocar. Pronto. Ô, Bete, quem te disse, por exemplo, vai, entra em concurso de beleza. Quem te deu essa força? Sempre tem um anjo na nossa vida, né? Sim, sim. Eu tive um anjo para começar a minha profissão. O André teve um anjo. Quem foi o teu anjo da guarda para dizer, vai, encara? Não, eu acho assim que hoje, as meninas hoje não têm mais esse sonho, né? Mas, na minha época, isso era, os concursos de beleza para a gente, era o ápice para qualquer menina querer participar. Então, eu sempre assisti muitos concursos de beleza que passava na Band, todos os concursos, eu sempre estava lá presente. Miss Brasil, Miss... Vários concursos. Tanto é que quando as Miss Brasil, né, a gente vê elas na televisão, a gente almeja chegar até... Então, eu, desde criança, começando a assistir, na verdade, eu modelo desde os oito anos de idade, né? Caraca! Aí, já participei do Menina Fantástica, né? O concurso da Globo, que foi aqui em Pernambuco. Menina Fantástica, tu participou da menina... Caraca! Rapaz, eu lembro disso, tu acredita. Pois é. Não, não lembro de você participando, lembro do concurso, né? É, do concurso. E aí, uma agência, quando eu fiz de dezoito anos, porque você só pode participar depois de dezoito anos, né? Maior de idade. Não sabia. É, de concurso de beleza, é. E é? É. E aí, uma agência... E não pode ser casada também? Também, não pode ter filhos. E é? É. Porque Miss significa senhorita, né? Ah, é? Aí, uma senhorita tem que ser solteira, sem filhos. Ih, jura? Juro. Mas não é por esse imaginário que as pessoas entendem. Não, é porque você, com título de Miss, você tem um ano segurando aquela faixa e você tem muitos compromissos. Você com filhos e casada, você não tem tempo, não vai se dedicar. Elisabeth, eu conheci aqui, que eu milito muito também nessa área, você sabe, né? A área de moda, conheci muita gente, conheço muita gente. E eu conheci duas figuras. Uma nos deixou há pouco tempo, não sei se você lembra, do Miguel Braga. Sim, ele foi um dos anjos da minha vida. Pronto. E nós temos hoje quem coordena é Romildo Alves, que coordena o Miss Perlambu. É, tá. Perfeito. Miguel Braga que te descobriu lá em Macaparana, como é que foi? Não, é, uma agência me indicou pra Miguel Braga. E aí, como ele já tem um olhar mais clínico pra isso, quando ele me viu, ele falou, não, essa é a menina, a gente só vai fazer alguns ajustes porque a gente tem uma preparação, né? Não é uma miss, não nasce do dia pro outro. A gente se prepara pra isso. Então, eu fiz alguns ajustes e Miguel, a partir do que você representa Pernambuco, ele já passa a ser seu coordenador estadual. Caramba. E hoje eu sou amiga pessoal de Romildo, que foi ele que me levou pro concurso do Musa do Galo da Madrugada. Sei. Que ele que faz os maiores concursos hoje aqui de carnaval é Romildo Alves. É, ele tava responsável depois da morte do Miguel Braga. Pelo Miss Pernambuco. Pelo Miss Pernambuco, né? Que eu não sei, não sei, Elisabeth, você pode até me corrigir, mas eu tô achando tão desmotivado esse tipo de concurso, Miss Pernambuco, Miss Brasil, eu não sei se eu tô falando besteira. Não, é como eu te falei logo no início, perdeu o encanto, na verdade. Mas por que tu acha que perdeu o encanto essas meninas, cara? Um título tão, porra, Miss Brasil, pô. Porque eu acho que você, as meninas hoje não são valorizadas tanto quanto antigamente. Antigamente tinha um número maior de patrocinadores, um investimento muito maior, que hoje em dia as pessoas não querem mais investir nisso. E também o século mudou, as pessoas mudaram. Hoje o concurso de beleza as pessoas acham que é futilidade. Sei. E mudou até o padrão das meninas também, né? Hoje a gente passa por várias classificatórias, não é só a beleza em si. Sei. Aí vem muito o intelecto, do que é que você é formada, o que é que você faz perante a sociedade, tirando a parte estética. Aí muitas meninas hoje em dia não estão preparadas pra isso, né? Porque ainda tem um preconceito ainda também em relação a isso, né? Que pensar que se entrar nesse mundo da moda, ser modelo, né? Ainda tem um babaca, um preconceito babaca, idiota, que as pessoas pensam porque é modelo, tá... É, e hoje o Miss, ele tem um currículo, né? Por exemplo, você precisa, pelo menos, o mínimo, no mínimo, você saber falar inglês pra ser Miss. Caraca. Hoje tem esse requisito, ter nível superior, ter toda uma... Tanto é que a gente passa por psicólogos, fazem entrevistas. Hoje não é só a beleza que conta. Então, quanto mais eles ficaram criteriosos nesse sentido, menos meninas conseguem participar. E tu sabe que outra coisa também, não sei se também... Vai me corrigindo, se eu estiver falando, vai me corrigindo, pelo amor de Deus. Eu acho também, o que afastou muito, sabe, Elizabeth, foi a premiação. Também. Premiação, cara, aí você vê, parece que é 5 mil. É. Fala, o André fala também, a voz do além. Fala, André. Fala, Andrezinho, fala. O que é que tu acha que tem também? Você acha que a internet, o TikTok, teve muitas garotas, assim, a vulgaridade exposta na internet fez que isso... Também afastasse um pouco também essa galera? Não, eu acho que nem a internet. Eu acho que elas viram a maneira mais fácil de ganhar dinheiro com a internet. Ah, boa. É isso aí. Porque no concurso de beleza, o investimento é muito caro que a gente faz. Só a inscrição é mais de 4 mil reais. Hã? Pra participar. Só a inscrição. Fora toda a tua preparação. Como é que é? Fora os seus looks. Você paga pra se inscrever? Paga pra se inscrever. Fora o traje típico, o vestido, a produção, maquiagem. É muito caro. Uma menina hoje, pra ela ir pro Miss Brasil, é 100 mil reais o investimento. E a premiação, às vezes, não... Isso não. Então, fala aí, André. Fala aí, deixa... Quer dizer que as candidatas... É que banco... Banco é o concurso. Aliás, as candidatas não, a família, né? Porque com 18 anos... Caramba! Só que como você representa uma cidade, geralmente é a cidade que custa isso tudo. Pra mim, a minha cidade de Macaparana, que me levou pro Miss Pernambuco, pagou tudo. Tu fala que a Prefeitura, que bancou... Isso, a Prefeitura, é. A banca lá... Banca, a Secretaria de Cultura, na verdade. Sim. Tem esse incentivo, sabe? Mas, Elizabeth, tu já ganhou dinheiro sendo Miss, sendo Vice, sendo... Sim, sim, sim. Você ganha com título. Por isso que as meninas enxergam isso como investimento. Só que hoje em dia as pessoas não investem mais em Miss. Porque tem a internet, tem muitos blogueiros, tem muitos digitais influências. É diferente de alguns anos atrás, que todo mundo queria uma Miss no evento, queria uma Miss no catálogo, queria uma Miss numa revista. Sabe o que eu acho também? Que quando saiu da Globo, o evento Miss, que elas foram regiões pela Globo, né? Silvio Santos também. Eu acho que ficou uma lacuna, sabe? Ficou muito tempo sem Miss. Aí quando voltou a banda e volta, sabe? E outra coisa, o horário é meia-noite, é meia-noite e meia, sabe? E a coisa da apresentação, eu acho meio cafona. É, muito cafona. Entendeu? Não mudou muito, sabe? Eles não... É aquela coisa... Perdeu o encanto. É, não mudou. Você já sabe. Eu me lembro muito na época quando o Luciano do Vale fazia aqui o Verão Viva, aqui na Praia de Boa Viagem, tinha uns, com uns, eu chamava... É, a Garota Verão, a Garota... Tu participou? Tu lembra daquela... Não, participei não, acho que não era do meu tempo. Do Luciano do Vale, aquele Viver Verão, né? Não, acho que era do meu tempo, não. Não, não é do teu tempo? Não. Eu tenho 27. Tu tem 27 anos? É, é. É uma menina ainda, cara. Eu não tenho esse... Não lembro desse tempo, não. Mas tu... Tu tá descrevendo em outros concursos ou tu parou? Não, eu parei. Parei, não quero mais. Não, eu parei até porque eu estou na idade limite, né? É até 27 anos os concursos de beleza. Então eu já estou na minha idade limite. Já tá velha. É tão velha. O meu último ano que eu poderia participar era esse. Ela já tá velha, né? É, imagine nós, a gente tá um caco então, pô. Se ela tá velha pro concurso, pô, tá aqui, pô. É. Então tem essa idade limite também. Sim, aí, Elisabeth, eu tava vendo aqui a tua, a tua, tua bio. Sim. É, eu tava vendo aqui também que tu... Só pra ver, o que é Miss Terra? Quem é que faz esse concurso Miss Terra Pernambuco? Você é Miss... É, Fernando Diniz. De onde é esse Miss? É daqui, é de Recife. É do Recife também, esse Miss? Ele é coordenador, e ele é coordenador do Miss Latina também, do Miss Brasil Latina. Esse Miss Terra continua tu sendo a Miss Terra ainda ou já... Não, já teve. Já teve outras meninas, tá. Então, ex-Miss Terra. Não, uma vez Miss, você morre Miss. O seu título não tira. Jura? Juro. Minha Miss. Olha, aprendi essa aí, viu? Então, uma vez Miss, você continua sendo Miss Terra. Quer dizer, uma vez apresentador de TV, sempre apresentador de TV. É. É verdade. E quem é que vai apagar o teu nome da história? Não tem, ex-Ugo. Ex-Ugo. Não existe. Olha, deixa eu ver aqui. Você saiu daqui do Recife. Sinceramente, eu não sei o que era. Foi participar de um reality show lá em Manaus, lá no norte do país. Isso. Detalhe, eu sou famosíssima lá em Manaus. Em Manaus, você é famosa. Isso, eu sou famosíssima. Então, não repercutiu muito esse reality? Não, no nordeste não. No nordeste, tá? Que foi uma coisa mais de internet, não foi? Não, lá é passado ao vivo, todos os dias. Tá. Então, só pra explicar pra galera que tá vendo a gente aqui. Era, eram várias meninas. Isso, 14 meninas. 14 meninas. Você foi representando Pernambuco nesse reality. Isso, foi. Vocês dormiam nesse iate. Dormia, acordava. Era em alto mar, ficava. Sim. Me conta a história desse reality. Era no Rio, né? Era no Rio. É, porque Amazonas não tem. Lá no Amazonas, sim, mas podia sair pra lá e ir. Poderia, só pra gente ancorar e voltar. Poderia, só pra gente ancorar e voltar. Não, não. A gente ficou lá. A gente ficou lá. A Ancorada. A Ancorada. Lá no CAIS. Me conta aí, o que vocês faziam? Como que era esse reality? Não, é um reality comum. Igual, a diferença é que só tinha meninas, né? Então, eles filmavam o nosso dia a dia. A gente acordava, deitava, tinha umas dinâmicas. Sei. Também, mas tudo era dentro do iate. Sem telefone. Muita briga, porrada. Muita. Porrada. Teve porrada, eu conto. Porrada. Imagina 14 meninas dentro do iate de noite. Nossa senhora. Eu fui a que mais briguei. Jura? Tu braba de macaparana. Pernambucana. Pernambucana, retada. O que que te fizeram? Por que tu brigou? Pra mim, nada. Mas eu sou muito... Falavam do teu sotaque, é isso? Não, não, não. Até que eles gostavam lá, por conta de Siqueira. O pessoal tem uma aceitação muito grande de quem é pernambucano, com o nosso sotaque. Ah, o Siqueira Júnior, deixa eu explicar aqui. Ah, sim. Siqueira Júnior é o apresentador do programa Alerta Nacional, que é de Palmares, aqui no interior de Pernambuco. E ele é um sucesso lá em Manaus. É, Manaus, né? É. E aí, por conta dele, o povo se identifica, sabe? Gosta muito de quem vem daqui do Nordeste. Tanto é que Recife e Fortaleza, o Nordeste é o destino principal de que os manauras vão pra cá. Porque eles gostam muito. Nordeste? É, no Nordeste. Quem é que não gosta? Pois é. E quem que não gosta de macaparanda? A gente tem coisas em comum, a gente tem coisas em comum com os manauras, né? A nossa padroeira daqui de Recife é a mesma de Manaus. Nossa Senhora do Carmo? Sim. Caraca, não sabia não. É a mesma de Manaus, é. Sim, mas aí, vamos lá, vamos fazer a cronologia do reality. Vocês, 15 meninas. 14. 14 meninas dentro de um iate. Isso. Quantos dias você passou nesse reality? É porque esse ano foi pós-pandemia, então eles reduziram muito o tempo. Eles passavam geralmente dois meses, esse mês, esse ano que eu participei, só passou 30 dias. Então eu passei, eu saí nos últimos dias finais da... Caraca, mas... Quase que eu ia pra final. Mas sim, mas tu passou quantos dias? 10, 8, 9? Não, muito mais. Eu acho que eu passei uns 20 dias. 20 dias dentro de um... Caraca. Aí, por exemplo, quando a gente tem esse Big Brother, o bebê Big Brother, tem a fazenda, Isso. Aí você sempre tem casais que se formam, né, etc e tal. Rolou casal lá também, entre meninas? Ué... Mas não é não? Não pode? Não, porque... Ué, não pode ter, não rolou? Não, só com meninas? Ué, porra, problema, não tem? Pode não? Não, não, não. Não rolou, né? Não, não, acho que nenhuma dali gosta, pra falar a verdade. Ninguém gostava? Não. Pra falar a verdade, eu acho que... Mas não, não, todo reality não tem casais que se formam? Ué, qual o problema? Qual vai... Não, não, acho que não. E a maioria também eram tudo que tinham compromissos. Compromissadas. Isso. Tá. Você foi compromissada ou não? Não, não, eu fui solteira. Foi solteira. Foi solteira. Você está solteira? Sim. Atenção. Ela está solteira. Sim. Por enquanto. Cara, por que por enquanto? Não, por que nunca se sabe, né? Vai que. Pera aí, Isabel. Aí, beleza. Foi no reality, já falei do reality. Isso, eu sou um sucesso lá. Virei meme no Twitter, tudo. Cara, eu já falei, a gente já falou dos teus concursos, tá? Aí, eu estou vendo aqui também que você é marketing político eleitoral. Isso, eu sou publicitária com especialidade em marketing político eleitoral. Você é publicitária, marketing político eleitoral. Isso. Me conta essa parada, essa faceta tua. Porque, assim, desde os 11 anos, meu padrinho era prefeito de Macaparana, né? Quem é teu padrinho? Valdecírio Cavalcante. Valdecírio Cavalcante. Cavalcante. Que agora é candidato a deputado federal de lá. Certo, mas tem alguma coisa a ver com a família do Joaquim Francisco? Sim, sim, sim. Tem, sim. Tem, né? Tem. E aí, desde os 11 anos, eu cresci, né? Vendo ele fazer campanha, acompanhando ele nos comícios, vendo todo o trabalho. Então, eu costumo dizer que Macaparana é um celeiro de político, né? Ou você nasce, ou você se transforma em político. Não tem como. A gente respira política em Macaparana. Pode crer. Eu conheci a cidade e sei que é mesmo. É, da zona da mata ali. Aquela zona da mata ali, ó. Eu acho que Macaparana é uma... Tanto é que a gente tem dois deputados estaduais de lá, uma cidadezinha pequena. Que é o... É o... É o Antônio Moraes. É o Antônio Moraes, o delegado, né? É, e o ex é Maviael Cavalcante. Maviael Cavalcante, cara. Então, a gente é celeiro, né? De grandes políticos. Então, não tem como fugir disso. Aí, visando muito isso, a política que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que dá pra você ganhar dinheiro também. E eu acho que, assim, política hoje não é mais profissão, né? Eu enxergo a política como uma forma de realmente mudar vidas. Eu já trabalho, assim, com jovens, já. Hoje eu sou presidente do Conselho de Juventude aqui de Pernambuco também. Mas, presidente do Conselho... De Juventude em Pernambuco. Hoje eu sou a presidente. De qual partido? Não, a gente não tem partido. Ah, é a partidário? Isso. Como é que é isso? Me explica. Não entendi, não. Aí você mexe com o político, mas não tem um partido. Não, é uma organização. Mas aí eu não tenho partido nesse meu cargo. Eu não puxo pra nenhum dos lados. Nem pra esquerda, nem pra direita, nem pro centro. Não, eu trabalho para os jovens. O que for melhor para os jovens, aí eu represento. A gente não tem partido, a gente não recebe nenhum salário de nenhum partido, nada. E como é que se vive? Como é que se paga aluguel? Como é que se paga energia? É, mas aí eu só recebo o título de presidente. Eu não sobrevivo disso. É diferente. Não, não é isso. Mas você não tem uma sede? Você não tem um lugar pra reunir? Não, não. A nossa sede é no Paraná. A presidência nacional é no Paraná. A gente só delega funções de... A gente trabalha muito de... Eu tenho autonomia aqui em Pernambuco pra fazer do jeito que eu achar conveniente. Do meu jeito. Então eu já estou nomeando os jovens de cada cidade. E aí, de acordo com cada jovem, a gente vai trabalhando as necessidades. Eu visito muitas cidades, cobrando políticas públicas. Aí o prefeito aqui custia toda a minha ida até a cidade. Então, assim, eu não recebo por esse título. Eu trabalho realmente voluntário porque eu gosto. E o que é que está faltando em Macaparana? Muitas coisas. Tipo, fala lá que a gente está falando aí pra Macaparana, Zona da Mata, um município super importante de famílias tradicionais na política pernambucana do Brasil, né? E esse programa é transmitido pela TV Nova também, né? A gente é transmitido pela TV Nova que bate Zona da Mata, Sertão. O que é que está faltando lá? Olha, Pernambuco hoje a gente é referência em políticas públicas para a juventude. Eu falo isso em todos os estados que eu vou. Não tem outro estado que se trabalhe mais políticas públicas para os jovens do que Pernambuco. O que é que falta? Os gestores, eles não colocam em prática, eles não investem nos jovens. Então, a minha missão é basicamente essa. Eu vou na cidade e falo, olha, é a importância. Os jovens foram protagonistas nas eleições de 2020. Vão ser nessa também pela movimentação das redes sociais. Então, por que que não investe num grupo que é tão ativo? E a gente tem aí a Casa da Juventude, que é implantada, que é do governo do estado. Mas aí poucas prefeituras colocam em prática essa Casa da Juventude, que é muito bacana. Dentre outros programas que tem. Então, a gente tem que ficar cobrando. Na minha cidade, por exemplo, não tem nenhum programa relacionado só para os jovens. Não tem nada. Que... Não... Como? E o que essa juventude faz, cara? Nada. Nada? Vai para o colégio e às vezes não vai? Volta para casa. É. E volta para casa. E volta para casa. Não tem nenhum incentivo. Por exemplo, não tem... É... Não tem um centro poliesportivo. Não, não tem. Porra, não tem? Não tem. Mas essa é a realidade. Quem hoje é o prefeito de Macaparana? É... É oposição ao meu partido. Mas como é o nome do prefeito de hoje? Quem é o prefeito hoje? Paulo Barbosa. É, pois é, mas você não tem partido, né? É o partido do meu padrinho, da minha família. Ah, então o prefeito Paulo Barbosa, a gente tem que colocar quadras poliesportivas. Não, quadras tem. Mas... Eu estou falando, assim, de programas voltados só para os jovens, sabe? Que a gente tem... Pernambuco hoje é referência, sabe? Mas não tem esses programas ativos na minha cidade. Mas não é só na minha cidade. É a realidade de muitas outras cidades. Qualquer cidade do Brasil hoje, não tem. Não tem. E você sabe que, eu estava lendo aqui ainda agora, antes de tu chegar, que 2 milhões de jovens com 16 anos tiraram o título de eleitor e vão votar esse ano. Pois é. E os jovens podem, inclusive, decidir a eleição esse ano. Você acredita nisso? Não, eles vão decidir as eleições desse ano. É? É. Mulheres e jovens decidem as eleições desse ano. E essa vai ser a realidade das outras eleições também. Por isso que a gente bate muito na tecla da importância. Hoje, em Pernambuco, a gente tem duas mulheres em primeiro e em segundo lugar, concorrendo a governadores. Que é a Marília Reis. Marília e Raquel. E Raquel Lira, ex-prefeita de Caruaduco. Uma está em primeiro lugar e a outra em segundo. Em segundo. Então, essa é a realidade hoje de Pernambuco. É. E como é que tu vê a participação da mulher? Eu estava comentando aqui com uma professora chamada Bete Andrade. Eu vi duas Bete. É, professora de português. A gente falou sobre a importância da mulher. Nós temos aqui Marília. Nós temos Raquel. Nós temos a candidata, a senadora Tereza Leitão, que é do PT, três mulheres já. Nós temos várias mulheres candidatas. Na presidência também nós temos duas. A presidência nós temos duas, que é a Simone. E a Soraya. E a Soraya, nós temos aqui no Nordeste a reeleição. Ela está lutando pela reeleição da governadora do Rio Grande do Norte. Que eu esqueço o nome dela. Já tentei. Procura aí, André. Eu também não sei. Procura o nome da governadora do Rio Grande do Norte. Ela é do PT, cara. Eu esqueci. Passou em branco. Ela é a candidata à reeleição. Então, a mulher está chegando. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos ser, se Deus quiser, comandada por uma mulher. Por uma mulher. Não sei se Raquel ou Marília. Pois é. Qualquer uma das duas. É uma opção bem bacana. Por ser mulher, né? Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte. Por ser mulher. Porque mulher, a gente tem um olhar mais humano, né? A gente tem mãe, dona de casa. Então, a gente vai ser menos técnica e mais humana. Vai olhar para o ser humano com aquele olhar mais cuidadoso. Que eu acho que é o que falta hoje na política. Eu acredito nisso. Tu acredita? Porque é verdade. Tu está falando um negócio que sempre eu falo. Mas é verdade. Então, assim, os homens são muito técnicos. Vocês são mais frios. Então, por isso que a política está... Eu falo direto. Gente, se vocês acharem ruim uma mulher, vocês tiram depois. Mas dêem pelo menos uma oportunidade de a gente mudar. Homens já governaram durante tanto tempo. Pois é. Por que não entra uma mulher agora? Agora é a vez das mulheres. Aí tá. E eu vou te botar numa sinuca de bico. Sabe o que é sinuca de bico? Não, você pode perguntar. Sinuca de bico é aquela sinuca que a gente... Que é polêmica. Que é polêmica. Que é polêmica. Aquela que é a bola que quer entrar na caçapa, mas não entra. Você falou em duas mulheres. Que é a Marília e a Raquel Lira. Por qual você tá torcendo? Marília. Por Marília. Isso. Que é do Solidariedade, que é o partido dela. Isso, certo. Inclusive, a gente tava falando hoje, não foi, André? Vindo pra cá... Sou Marília. E tava havendo uma certa confusão. A Marília, com foto, com bandeiras, ao lado do Lula, do PT, candidato a presidente. E a gente conversando, eu e o André, eu disse, cara, eu não tô entendendo nada, porque hoje eu tava ouvindo no rádio que o Lula, pedindo voto pro senador, pra senadora, que é a Tereza Eleitão, e pedindo voto pra Danilo Cabral. E tem isso... É o seguinte, né? O que que é isso? O Lula tá com quem? Dos dois palanques. Como? Porque Marília é amiga pessoal dele, ele não ia ser indiferente a ela aqui, em Pernambuco. Mas só que o PSB, ele já tem um acordo há muitos anos. Mas isso não fica... A cabeça do eleitor não fica meio confusa? Pelo contrário, isso é perfeito pra ele. Ele tá numa posição muito favorável. Ele tem os dois maiores palanques de Pernambuco. E Marília... Pode ser perfeito pra ele, mas pra ela fica feio. Fica não. Mas fica. Sabe por quê? E quando ela disputou a prefeitura com o primo dela, com o João Campos, ela quando era do PT, ela não vestiu vermelho, ela vestiu branco e vestiu rosa. Hoje, quando ela tá na solidariedade, ela não bota o slogan do partido dela e usa vermelho. Tá entendendo? E hoje ela tem foto com o Lula. E Lula não apoia ela. Então isso é uma fake news dela, pô. Isso é feio pra ela. Não é fake news. Mas não é não. Tu botou uma foto de um cara que não tá te apoiando? Mas isso é política. Hoje o povo, o povo, o povo de Lula, hoje está com Marília. Não, ele deixou claro aqui no Classic Hall que o candidato dele é Danilo Cabral. Mas ele nunca proibiu Marília de usar a foto com ele. Certo, mas por que que tu tem uma foto com uma pessoa que não tá te apoiando? Moço, tu é PSB, né? Não, não sou. Não, não, a gente tá... Eu fiquei confuso. Exatamente é isso. Mas eu fiquei confuso. Moço, isso é o marketing. É olhar o caráter da pessoa antes de chegar dentro. É que eu fiquei... Eu não fiquei assim. Eu fiquei confuso. Não, confusos todos nós estamos. Mas veja, quem é de Lula mesmo não vai votar em Danilo, vai votar em Marília. Aí complicou tudo. Aí que complicou tudo agora. Vai votar em Marília. Mas tudo bem. Vamos falar do papel da mulher. Marília pediu voto pra o outro... Quem? O candidato a senador? André de Paula? André de Paula, pô. André de Paula. Vamos lá. O senador tá ele, André de Paula. Mas quem... Teve uma pesquisa. Mas teve uma pesquisa agora, do IPEC, que é antiga... Não. Ela disse que eu tenho partido. Mas ele é amigo pessoal do meu padrinho. Ele destinou muitas coisas pra minha cidade. A gente não pode ser ingrato agora. Então ele tem serviços prestados. Não, ele tem trabalho. Não, eu vou falar pelo coletivo, pensando na minha cidade. A gente tem serviços prestados por ele lá. E não é de agora, é durante muitos anos. Desde a gestão do meu padrinho de 1900 e bolinha. A gente não poderia deixá-lo agora. Ao Léo. Deixado ao Léo. Isso é infidelidade partidária. Eita. Bom, é o seguinte. Até me perdi agora, André. O que é que eu tava falando? Só discuta comigo. Se você tiver argumento, viu, André? Mas ele... A gente vai pra briga. Vai pra briga. Vai pra briga, viu? Esse povo de Macaparana é pau, velho. Não brinque, não. Só, e você também. Ela tá defendendo o padrinho. Ah, é do padrinho. Eu tô defendendo... Uma ideologia. A minha. Você tá defendendo o povo. Você vem pra Pernambuco. Ah, sim. Não, eu tô defendendo a minha cidade. Tô me limitando ao que eu conheço, ao que eu convivo. E você, tá em Recife, né? Você fala muito em Macaparana. Que você... Eu te vejo muito aqui pelo Recife. Sim. Você faz o quê no Recife? É política? Não, agora eu tô de férias. Uma semana de férias. Uma semana de férias? Mas você trabalha em quê lá? Trabalho no Tocantins. O planejamento estratégico lá de campanha. De Macaparana? Não. Trabalho no Tocantins hoje. Hoje eu tenho um contrato no Tocantins. Palmas? Isso. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos ajeitar a coisa aqui. Você tá morando aonde hoje? Atualmente? É. Em Palmas. Tocantins. Tocantins. Fazendo o quê lá? Planejamento estratégico política. É por isso que você tá montando... Você num boi, nos tratores. É. Eu vim a foto. Com a senadora Cátia Abreu, que eu sou assessora dela. Um beijo. Ela é maravilhosa. Ah, você tá com a Cátia Abreu. Isso. Ah, que é... Senadora, né? É, senadora. É a candidata à reeleição. É a candidata à reeleição agora. Ganha, será? Caraca, Cátia. Com certeza, se Deus quiser. Aí quer dizer que você, Macaparana, não tá indo mais. Não, não. Mora em Tocantins. É. Palmas. Tô retornando agora, né? Pedi esses dias de folgas, eu tô indo pra Macaparana pra gente agilizar algumas coisas da campanha. Aí vai pra... Aí de lá eu volto pro Tocantins, mas aí acho que só na metade do mês, eu acho. Eu sei. Você tá morando com quem lá? Em Macaparana? Não, com a minha mãe. Tocantins. Tocantins. Tocantins com todo mundo da equipe. A gente tem uma equipe lá. Da Cátia Abreu. Isso. Caraca, velho. A mulher tá sendo interestadual agora. Recife, Macaparana. Manaus. Manaus. Manaus já foi, né? Não, Manaus eu vou retornar pra lá, porque vai ter agora a edição do novo do reality, a nova temporada. E aí eu vou retornar pra lá. Não sei o que é que eu vou participar, mas eu vou participar de alguma coisa. Acho que das seletivas, eu acredito. Isso é uma danada. Em Palmas, como é que fica? Moço, o meu contrato lá só é até outubro. Dia 2 de outubro eu encerra. Dia 2 de outubro. O que que tu faz lá? Isso, muita coisa. Tipo assim, tu ajuda como a candidata? Não, a gente... Ela, eu sou somente assessora dela, né? Mas a gente tem um planejamento de um deputado estadual, que é o que eu trabalho. Então a gente tá trabalhando na pré-campanha desde dezembro. A gente parou a pré-campanha agora em maio. E já começou a campanha de fato agora em agosto. Então assim, eu planejo tudo. A equipe de marketing sou eu que contrato. A gente faz entrevista com os meninos e contrata. Todo mundo foi eu que escolhi. Então a gente traça a melhor estratégica pra gente colocar o candidato pras outras... Apresentar o candidato pras outras pessoas. A gente muda o perfil. E eu sou muito crítica. Eu sei. Perfeccionista. Demais até. O nosso candidato... Eu vou só te dar um exemplo. Nosso candidato, ele tinha uma barreira muito grande, que as pessoas achavam que ele era muito arrogante. Ele tinha essa imagem. Então a gente quebrou isso. Turrão. Não. Ficara fechada, amarrada. Não. As pessoas da cidade dele tinham um pouquinho de rejeição nesse sentido. Que achavam que ele era muito arrogante, que ele foi uma pessoa que cresceu na vida e menosprezava as outras pessoas. Por isso que as pessoas não iriam votar nele. Então foi um trabalho bem árduo pra gente quebrar essa imagem. Então o que foi que eu fiz? A gente falou assim, olha, vamos pegar a sua história. Por que você se tornou isso? Foi porque vamos contar a sua história pra chegar até o porquê? Que você se tornou arrogante no decorrer do seu caminho? Então assim, a história dele é muito bacana. Ele foi servente de pedreiro. Sofreu muito. Então hoje o discurso dele basicamente é esse que ele usa nas reuniões. Olha, eu cresci. Eu sei das suas dificuldades porque foram as minhas também. Passei por muita coisa. Eu não fui a vida inteira assim bem sucedido. Eu comecei de baixo, falando da família humilde. Então a gente quebrou. Conseguiu quebrar isso e tá dando certo. Aí termina a eleição. Em outubro. Outubro, beleza. Negócio de modelo, passarela. Esquece. Já foi pro Beleléu. Já foi. Esquece. É coisa do passado. É sim. Mas faz parte da minha história. Não, lógico. Tudo bem. Mas é coisa do passado. Se eu disser, olha, vamos lá, eu quero te apresentar pra ser modelo, pra ser missa, não sei. Não, isso aí não quer mais não, né? Hoje em dia seria hall, por exemplo. Se Guilherme quisesse me chamar pra ser musa, eu toparia, entraria até em preparação. Mas aí seria um hobby, né? Eu não queria fazer disso a minha profissão mais. Não, agora minha profissão já é outra. Tá. Aí tu... Política! Você acha? Deixa eu... Não, viu? Eu tenho outro olhar para a política, olha. Deixa eu... Tá vendo? Eu vou discutir com ele. É. Na rede social da maquilha, ela vira lá que o rolo da política também dá. É, não. Eu vou te explicar. A política dá dinheiro. Não, com certeza. Dá pra se viver de política. Dá pra se viver de política. Não dá... Eu não sou política. Tudo bem? Tá ganhando quanto? Tá vendo? É? Quanto é que tu ganha? Eu quero sair daqui e o povo vai me roubar depois desse podcast. Mas dá pra ganhar muito. Dá pra... Dá sim. Dá pra sobreviver. Dá pra sobreviver. Dá. Não é essas grana todas. É, mas dá pra... Porque... É. Sem reality. Não, porque geralmente a gente fecha o pacote, né? Os 45 dias de campanha. Então o candidato já paga o valor fixo. Ô, Bete. O nosso papo... Olha, o nosso papo tá bom pra caramba. Vê só. Eu vou discutir com ele. É, vai discutir com ele. Daqui a pouco vai rolar um MMA aqui. Moça, tu assistiu o reality. Tu não briga comigo. Ó, eu quero falar do reality. Ele já me olhou assustada. É. Você como essa nova profissão. Marketing político. Nova não. Eu sempre trabalhei com isso. Não, tô te falando... Mas eu não tô dando... Eu comecei a dar ênfase... Mas pra fazer super campanha é agora. Ah, sim, é agora. Você nunca fez uma super campanha agora. Você não... Foi municipal, mas deu pra dar... Mas tô falando uma super campanha agora. Sair daqui, um outro estado. Com certeza. Tô criando já uma... Uma credibilidade. Ah, sim. É. Eu sofro um pouco. É. Tu achas que fazer reality não vai chocar, não? Não, porque foi depois... Não, você disse que vai voltar. Não, mas eu não vou participar do reality. Não vou ser integrante. Sabe? Vou só participar. É, sim. Vou participar de algumas dinâmicas, alguma coisa do tipo. Nada... Não tá nada confirmado. Só entrar em contato comigo falando que eu iria retornar agora pra uma nova temporada. Não como participante, mas... Ah, entendi. Entendi. Se quiser me chamar pra ser apresentadora, tá. Eu tô aqui. Aquela, né? Mas tu sonha em fazer um podcast teu, político? Ah, sim. Com certeza. Político, não. Acho que se eu fosse fazer um podcast ou apresentar, acho que seria... De empoderamento da mulher. Também não. Acho que seria mais do meu jeito mesmo, assim. Tipo... Entretenimento. Entretenimento como eu faço. Entrevistando... É. Daqui a pouco eu posso entrevistar... É, exatamente. Um cantor, uma cantora, um tranho. Só que o meu acho que seria mais polêmico. É? Porque é polêmico que dá audiência. É, mas polêmica também, amiga. Eu vou te dizer, experiência própria. Polêmica, às vezes, perturba teu sono. Perturba tua vida. Olha, mas quando é com você. Não, amiga. Mas aí eu ia estar falando polêmica com os outros. Porque sabe o que é um mimimi? Tá muito grande hoje. Ah. O mundo tá chato. O mundo tá chato, verdade. O mundo tá chato. As pessoas estão chatas. Ai, pior. É muito mimimi. É muito disse-me-disse. Não pode. Não pode, é. Então, sabe? Isso vira um inferno na tua vida. Isso vira mesmo. Tá? Não sei. Porque o tal do cancelamento. Tem umas pessoas... Tem 10 mil pessoas no Brasil. Eu, no reality. A minha cabeça lá dentro é que eu tava sendo cancelada aqui fora. Tem 10 mil pessoas que só pensam em cancelar. Mas eu queria saber... Eu pensei, meu Deus, eu tô sendo cancelada. Eu queria saber dessas 10 mil pessoas, a vida progressa dessas 10 mil pessoas que fazem cancelar. De mal a pior. De mal a pior. Então, o mundo é chato. O mundo tá chato. Tá, demais. O pessoal não tem mais nem... Não é tolerante, né? Mais com as outras pessoas. Acabou. Acabou o amor. Acabou o amor. Que horror. Acabou o amor. Acabou mesmo. Acabou. Elisabeth Falcão. A gente conversou aqui com a Elisabeth Falcão. Publicitária. Quem quiser me contratar pra campanha, tá, gente? Ainda eu consigo... Mas peraí, que tu vai trabalhar em quantas campanhas na tua vida? Meu lema é esse, Olinho. Quanto mais eu trabalho... Peraí, você tá... Mais eu ganho dinheiro. Tu tá em Macaparana, trabalhando em campanha. Tu tá em Tocantins. Eu posso pegar... Meu amor, eu trabalho com marketing política eleitoral. Eu vou sentar com você aqui agora. Eu vou traçar o que a gente vai trabalhar na sua campanha aqui agora. Então, eu posso fazer isso em vários estados e vários... Jura? Ah, jura. Meu trabalho é ótimo e rende muito. Então, eu posso pegar umas 10. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, minha gente. Pelo amor de Deus, me ajudem aí. Eu tenho um currículo. Tô chorando aqui. Tô com pena dela, velho. Tô com pena dela. Eu tenho um currículo. É, tô com pena dela. Pois é. O bom do marketing é que eu posso trabalhar em todas as áreas, sabe? Mas eu gosto da política. Tá. Conversamos aqui com a Missy Terra. Missy sempre Missy, né? É, Missy sempre Missy. Com a Missy Musa, do Galo da Madrugada. Já disputou Missy Pernambuco. Já, sim. Missy Macaparana, sempre. Tô muito orgulho. Rainha do Carnaval. Você foi rainha? Sim, fui rainha do Carnaval. Carnaval. Do... Não, da minha cidade. Ah, da tua cidade Macaparana. Não cheguei a participar daqui. Ah, do Recife. Que é no baile municipal, é isso? Tu nunca participou deste? Não, participei do baile dos artistas. Ah, foi? Foi. Tu foi rainha do baile, não? Não, não, mas eu participei dele já. Tá, eu fui rei já do baile. Foi? Dos artistas já. Meninos. Na época da novela, que eu fazia a novela. Foi? Ah, tu tava. Ele tava fotografando. Aí eu fui quando eu fui, trabalhava na novela. Quem faz? É. Não, não foi o meu dança. Acho que era Miguel. Era Miguel. Foi Miguel, é Miguel. O finado Miguel. Era Miguel. Tá, e a gente conversou aqui com a Elisabeth Falcão, a rainha de Macaparana. Marketing político, pode ligar pra ela. Pode ser. Tá no Instagram, como Elisabeth Falcão. Isso. Elisabeth Falcão. É, somente. Elisabeth com TH. Com TH. Tá? Aí quem quiser tá lá, bio dela, marketing político, mas não convida mais pra ser miss, nada. Não, me convidei só pra trabalhar. Só pra trabalhar como marketing. É? É, com político principalmente, vocês vão me chamar que eu tô aqui. Ah, então, você vai ser candidata alguma, algum dia? Não. Vereadora de Macaparana. Não, 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 não. Já tive essa proposta já. Nunca quis. Não, eu gosto de política, mas eu não sou política. Tem essa diferença. É, não deu pra entender. E eu acabei de falar aqui que eu não vejo a política como uma profissão. Ser político não é uma profissão pra mim. Você é um funcionário público, você tem que trabalhar pras pessoas. Mas eu já faço isso já. Ela é representante da oposição. Ela é representante da oposição. Não, nem é por conta disso. Hoje eu já faço um trabalho como se... Eu tenho uma demanda como se eu fosse vereadora. Sem ser. Agora, obviamente, eu sendo vereadora, poderia estar ajudando mais gente numa escala bem maior. Eu tenho essa consciência. Mas eu acho que não. Não sei, né? O futuro a Deus pertence. Mas hoje, acho que não. Tá. Nosso programa é transmitido pela TV Nova. No Recife é canal 22.1. No interior do estado inteiro também. Obrigado, pessoal da TV Nova, por retransmitir o nosso podcast. Sempre, conversamos com a Elisabeth Falcão. Oi. Pera aí. Tem aquele quê? A voz do além, o quê que é? Queria dar os parabéns pelo seu aniversário hoje, né? Não, mas... Não, pera aí. Não. A gente tá gravando hoje. Ah, é. Acabou a história. Era pra ter sido outro. Era pra ter... Ah! Se lascou. Acabou, não dá mais. Que horror. Já era o aniversário. Ah. Estamos na segunda-feira. Hoje é dia... Segunda-feira, que dia é hoje? Quem sabe? Não. Segunda-feira é que tá no ar. Estamos no ar hoje. Segunda-feira. É dia dois... É três, quatro, cinco. Dia cinco de setembro. Nós já estamos no dia cinco de setembro. Beijo no teu coração, Elisabeth Falcão. Obrigada. Você me surpreendeu. Oxite. É, porque a gente nunca tinha conversado tão sério assim. Ah, verdade, é. Né? Não, não. A gente sempre conversava nos bastidores, lá na TV. Seu preconceito. Não, não, porque a gente conversava muito rápido. É, também tem isso. É? Mas eu vou te falar, eu sofro muito com isso, até no meu trabalho, sabia? Mas eu não tenho esse preconceito. Eu adoro mulher. Em qualquer lugar. Não, mas eu tô falando até... É. Mas eu tô falando até assim, as pessoas, antes de me ouvir falar. Aí, olha pra mim assim e fala, meu Deus, essa menina. Não, mas não é isso que eu tô dizendo, porque a gente conversava muito pouco. A gente só conversava a minidades. É, não, mas eu não tô falando só de você, eu tô falando que... Hoje, hoje, a gente conversou mais sério. Mas isso também acontece no meu trabalho. É, as pessoas me olham e falam, meu Deus, essa menina. Nada, você é super inteligente. Até quando eu abro a minha boca, aí o povo só fala... Parabéns, parabéns, parabéns. Ela só... Parabéns. Agora, eu queria que tu desse uma olhada lá pra trás, aqui naquela, bem na placa ali. Aqui, virou o contrário assim. Lê pra mim ali. Qual placa? Aquela primeirinha. Eu não sou muito boa de enxergar, não, tá? Só pra... Ah, é? Mas tá enxergando bem ali? Então... Queira bem, plante o bem e o resto vem. Queira bem, plante o bem e o resto vem. Não, é verdade, isso é verdade. Elisabeth Falcão, no podcast Talk Hugo. Obrigada. 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 Obrigada.